Pensa comigo, ó, microscópio, pra gente analisar, a gente usa um vidrinho chamado de lâmina. É aqui que eu coloco os objetos e é aqui, cientistas, que a gente vai ver os objetos. Detalhe, parceirão, me dá um filho de cabelo seu. Pode pegar? Puxei. Puxei. Gente, ó, gente, vocês tem noção de como é um filho de cabelo, certo? Sim. Filho de cabelo é pequeno ou é grande? É difícil, certo? Ó, gente, não, não, como eu falo, o senhor aí tá fininho, né? É. Cientistas, olha, como essa é a primeira aula de microscópio de vocês, ó, vamos lá então, ó. Cientistas, esse microscópio do professor Valmir, ele é diferente, porque ele é conectado a uma câmera. E essa câmera, ela manda a imagem pro data show. Cientistas, detalhe, como esse microscópio, ele tá aberto, essas manchinhas que vocês são, ela é poeira, poeira que cai em cima da lente. Cientistas, dá uma olhada, ó, vamos entender o aumento do microscópio, ó. O aumento do microscópio, ó, funciona assim, ó. Eu tenho as lentes embaixo e as lentes em cima. A imagem multiplicada embaixo, ela é remultiplicada em cima. Quer ver um exemplo, ó, ó, essa lente, ela aumenta a 4. Ou seja, qualquer imagem que passar por ela vai ser 4 vezes maior. A lente daqui de cima é 10. Ou seja, ela é multiplicada em 4, depois ela é remultiplicada.